Carapicuíba, na região da grande São Paulo, Dudu. Carapicuíba, tá aí, ó. Ronaldo do Maranhão acaba de me chegar ao vivo que um policial militar foi sequestrado e dois suspeitos mortos em Imperatriz Maranhão. É você, Ronaldo! Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Brasil. Exatamente, Dudu. Mas, inclusive, infelizmente, acaba de falecer no hospital aqui de Imperatriz, Dudu. Soldado Wallace, ele foi sequestrado no último final de semana quando chegava em casa, na sua residência aqui em Imperatriz. A esposa do soldado viu toda a ação, comunicou à polícia, então começou um cerco a essa dupla de meliantes que sequestrou o policial. E já na saída aqui da cidade de Imperatriz, Dudu, na ponte, Dom Afonso, Felipe Gregori, que liga do estado dos Alcantins ao estado do Maranhão, houve um confronto para tentar resgatar o soldado Wallace das garras desses dois marginais. E nesse confronto, infelizmente, na ação para tentar resgatar o Wallace, ele foi ferido no pescoço, estava internado até agora há pouco no hospital municipal de Imperatriz. Mas, infelizmente, agora, às 16 horas, o soldado Wallace faleceu, não resistiu aos ferimentos, estava na UTI, um tiro no pescoço, estava muito mal. E os meliantes, no próprio dia do confronto lá, em que a polícia tentava resgatar o soldado Wallace, eles foram baleados, foram socorridos na noite ainda do dia 21, mas morreram também aqui no hospital municipal de Imperatriz. O soldado Wallace, infelizmente, lutou pela vida até agora há pouco, às 16 horas, mas faleceu, Dudu, infelizmente. Mas um policial aí, vítima da violência que ele combatia na grande Imperatriz do Maranhão. Obrigado.